Eita que que é isso Não 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 Opa vamos lá continuando aqui o Resident Evil 1 No último episódio aí a gente destruiu a planta 42 Vimos aranha, tubarão Vimos todo tipo de atrocidade da natureza aí Se você não viu, recomendo que veja Então agora a gente vai voltar pra mansão Porque a gente pegou a chave do capacete Agora é só voltar e ser feliz Ah é, o rádio A gente pegou o rádio com a Rebeca E agora eu posso fechar aqui Vou matar esse cachorro Meu Deus Cara eu vou Eu vou agilizar aqui logo porque tá ligado né Eu tenho muita bala de escopeta Acho que foi um bom investimento Essas bala aí Ah tá sem a bateria Não adiantou Ah então eu não vou pegar o que tá aqui atrás da cachoeira Neste momento não Ai meu Deus Cara vocês vão me cercar mesmo Ah tem uma erva vermelha aqui Vou pegar depois Chave do elmo Qual chave mais próxima Tem aqui No segundo andar Exatamente Vamos lá Agora eu tô preocupado com uma coisa Já que a gente resolveu todo Já que a gente resolveu as bancas lá da guard house Eu tô com medo de Aparecer novos inimigos aqui Porque É aquele bagulho né A gente vai ter que voltar aqui Hein Eita Kikis Non 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 Que passe Ah Ah meu Deus do céu É o gorila Morri Isso não pode viver não Caraca Mano esse bicho Morreu Caraca Ah não Esse bicho Nem sabia que aqui tinha uma Mano Que criatura É essa E tá escuro aqui Agora Pega o livro Irmão Tem um switch Ah Tem uma coisa aqui Que isso Magnum Meu Deus do céu Tem uma magnum ainda Acho que é pra esses bichos né É o livro do Do Doom Não sei o que é Doom Esqueci Nada de importante Ah Para Outro medalhão Mano Eagle Tá Precisa de mais medalhões Vou na sala Seguro Fazer um Item Management O corpo desse demônio sumiu Ai Ah não 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 porra E agora Agora vai ter esses bichos Pela mansão Ai Não Tá errado Pois E agora o bicho Me pegou com as calças Arriadas Agora eu vou ter que pegar aquele monte de erva lá Que eu deixei Peraí Não tem como dar olé num bicho desse Eu vou Pegar o caminho mais longo mesmo E se não tiver aqui também Falei Sabia Véi Não tem como Que bicho Apelão E agora eu tomei Vou morrer Nossa Que olé Tá Isso foi um milagre Eu lembro que eu peguei um monte Opa Ah tá Pelo menos isso né Ah meu Deus Tô cheio Pera Vamos fazer um item Management Rapidão Aqui Este bicho que assola Esse corredor Não pode respirar Todos eles tem que ir de óbito Senão Vai ficar ruim pra mim Mentira 3 tiros de 12 Tá A escopeta vai truvar Que é agora Viu Ah foi o Esker Que deixou esses itens aqui Pra nós Que atencioso Mano O Esker Agora tem Hum Meu Deus Em todo canto Tem esse bicho Será que vai ter um aqui É lógico Cara Complicou Viu Esse aqui tá de costa Ah meu Deus O que é que Eu vou matar esse daqui Primeiro Mas o outro Vai me ouvir É muito fake Esse bicho Cara Não dá tempo De reagir Ah meu Deus Vou voltar Vai lá atrás Cara que merda É que eu vou ter que tentar dar OLED de novo Tentar passar Nossa Que assalve Meu Deus Meu Deus Bora Tem tempo que eu tô querendo abrir essa porta Ai que sala estranha Véi Outro piano Sério Ó Ó Ela está no chão. Meu Deus, agora que eu me toquei. Morreu, nossa. Estou passando mal, velho. Agora que eu me toquei, que eu não salvei o jogo. E eu peguei todas as ervas que estavam lá no guard house, mano. Eu fiz uma... Eu não salvei. Nossa. Eu quero salvar agora, velho. Eu estou tremendo, mano. Eu quero salvar agora. Não, por favor, não apareça mais, bicho. Caralho, é muita mentira, pô. Ah, não, velho. Para de carro. Hoje é um jogo mentiroso. Agora era do outro lado que tinha a chave. O capacete. Ah, velho. Meu Deus, olha esse bicho, cara. Puta que pariu. Não tem outro aqui. Né? Está doido. Toda sala tem esse bicho agora. E aí, cara. Já estou em cálcio de novo. Agora pronto. Ah, mano. Você foda. Não. Puta que pariu. Isso aqui... Isso aqui é fudidade, pô. Vai ter outro aqui ainda. Nossa senhora, mano. Como é que joga assim agora? Ai, meu Deus do céu, velho. Ridículo, velho. Esse bicho é ridículo, mano. Esse bicho é ridículo de apelão, enfim. Olha só. Olha o bicho em todo canto agora, velho. Meu Deus, já estou em danger de novo. Essa é a última sala que eu sei que tem queado. Capacete. Cadê o bicho? Já está camperando aqui, velho. Vou ter que matar esse bicho, porque ele... Olha que bicho mentiroso, cara. Não, é muita palhaçada esse bicho aqui, velho. Deu me livre, cara. Cara, que bicho ridículo, mano. Podre demais esse bicho, velho. Tá aqui, tá falando que é pro departamento de segurança, o topo. O dia X está se aproximando, completem as ordens seguintes na próxima semana. Calma, nem terminei de ler. Já estou em danger, velho. Aqui está falando que a missão era atrair os membros da Starz pra cá e fazer eles lutarem com o BOW, pra obter dados das batalhas. E era pra coletar dois embriões por BOW, tipo, tendo certeza de incluir todos os espécimes pro Tyrant. Tyrant é o bicho do segundo, né? Depois, destruir o laboratório de Arklay e todos os pesquisadores e todos os animais da mansão que faça parecer acidental, eu acho. Mensagem da Umbrella. Caramba, eu preciso dar Magnum, pô. Tá dando não. A escopeta é boa, mas pelo amor de Cristo. Tem um rifle de caça ali, não tem? Peraí, deixa eu ver esse lado aqui. Por que tem essa escada aqui então, miséria? Ahn? Estava prestes a se mover, então mexa! Será que eu tenho que arrastar ainda? Não! Meu Jesus! Não entendi! Resetar! Ah, tinha um interruptor ali! Uh! É o olho vermelho do tigre! Sim! Sim! E a sala... Meu Deus! Tá aqui perto, mas como que eu vou... Como que eu vou passar por aquelas merda daqueles bichos? Olha se eu tiver mais cura aqui na sala! Se bem que tinha cura lá nos cachorros velho! Tenho mais um spray! Ah não, cara! Ai, ai! Eu acho que vocês estão fodidos! Cara, a mag não é só para esses bichos, irmão! Ah, meu Deus! Ai, papai! Cult python, filho! Olha só! Toma! Calma! Calma! Equipa! Olha o Chris! Esse aqui na porta já vai tomar! Esse otário aqui! Só foi um? Só um? Não! Oxi! Virou minha main Eppon, filho! Eita, outro! Pronto! Ah, pronto! Não! O problema é resolvido! Tá... Tá entendido! Não! Tá tranquilo! Tá tranquilo que a coaching... Tá tranquilinho! Esse aqui eu vou deixar porque ele... Ele é pango o suficiente para não... Para não conseguir me pegar! Vou fazer o seguinte... Vou guardar a 9mm... Vou pegar tudo que for de Magran aqui... Será que eu mantenho a 12? Não, né? Eu só vou... Acho que eu não preciso da 12 também não... Eu vou... Eu vou pegar a pistola... Ou só que eu não gostei do lugar onde ela ficou não... O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Eu não sei pra onde eu vou agora! Papo 10! Fiquei perdido! Vou ter que passear pela moção aí, velho! Aqui vai ter um palhaço! Olha só como esse bicho é calzeiro, velho! Meu Deus do céu, pô! Não, pô! Pelo amor de Deus, cara! Olha, esse bicho é ridículo, pô! Devoraram o corpo, pô! Eu pensei em sair... O que que ele vai fazer agora? Então, eu vou pegar um... Pô! 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 Ai, fiz merda Mas é um inferno Meu Deus do céu Meu Deus, cara, que raiva desse bicho Ai, mano, eu fui ver pra que o isqueiro serviu Acabei tomando spoiler Ai, mano, eu fui ver Ah, é só o mapa Eu tinha? Ah, mas se bem que eu já andei em tudo, né? Ah, não andei, não Interessantíssimo Só que aquela porta tá trancada por chave, eu não sei o que fazer Ah, aqui é a sala da cobra Deixa eu dar uma olhada aqui Oh, é só Olha só Olha só Tá, o Magno na mão Deus no coração E vamos embora Opa Ai, não Tem mais de um Ai, zumbi Eu vou só no olhazinho Eu vou só no olhazinho Até ali, viu? Eu sou um zumbi Ai, que isso Nossa senhora Eu destranquei Ai, meu Deus Antes que eu vim parar Aqueles Aqueles Não Não, pô Peraí Ai, eu sou um zumbi Graças a Deus Vai ter outro zumbi Vai ter outro zumbi aqui Esse, meu filho Vai, se decida Meu filho Deve ter outro zumbi Deve ter outro zumbi Cara, onde é que eu tô indo Ah, eu tô no Pourão, vai Pourão, vai Pourão, vai Um ink ribbonzinho Enfim, eu dormia mansinho Cara, nem shit Nem tava perto Dessa porra Mano, eu tô jogando há muito tempo Sem salvar Ai, eu tô até já que a vim aqui ótimo deve ter uma deve ter uma sala segura aqui velho se não tiver cara não foi o suficiente para eu ficar bem velho antes que eu entre aqui nessa pequena né essa pequena tá com cara de ser sala segura não é o que é isso aqui ah meu deus precisa dessa bateria vai faltava muito pequeno para ser uma sala segura só um estourou a cabeça com outra sala aqui tinha uma de duas portas vamos verificar ela Deixa eu já equipar esse aqui, porque eu não estou muito feliz não. Nossa, olha só que insalubridade. Morreu direto. E tem um instante 3D aqui. Talvez eu fiz caca. Não fiz caca. Ai, que ribbon. Isso é uma sala segura? Isso tem que ser uma sala segura. Não é, velho. Meu Deus, tá? Eu vou correndo voltar na sala segura e vou salvar o jogo, mano. Olha só. Salvar, pelo amor de Deus. Cara, eu não sei se esse episódio vai ficar curto. Porque basicamente só fui eu andando e perdi ele, velho. Eu vou guardar duas e vou voltar para a pistola, porque... Tchau. 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 Tchau.